Nossa máquina é a nova Camel 4. Usei ela ontem e estava funcionando, cortando perfeitamente. Hoje, ela não funcionava direitinho. Não estava cortando o vinil por inteiro. Nos cantos, ela tipo rasgava o vinil. Carmen, meu amor, não sei se você trocou o vinil, tá bom? Primeira pergunta é essa. Ou se você mudou alguma configuração na sua máquina. Se é um vinil novo, se você alterou a lâmina, enfim. Quando acontece esse rasgo no canto do vinil, pode acontecer com mais frequência, porque ele não é super aderido no liner dele. Mas em papel acontece também. Como que você soluciona isso? Isso, você ativa uma configuração nas suas configurações de corte de material, tá? A configuração se chama sobrecorte de segmento de linha. Então, você vai vir aqui, ó. Painel enviar. Painel enviar. E você pode só ligar essa opção. Tá vendo que tem um triângulo com as pontinhas cortadinhas? Você pode só ativar essa opção que vai melhorar o corte dos seus cantos. Tá certo? A gente consegue fazer outras configurações aqui do sobrecorte de segmento de linha. Mas o padrão costuma solucionar esse problema. Tá bom? De enganchar nos cantos. Por quê? A silhuete funciona por arraste. Igual o corte com estilete. Como que a gente corta com estilete? A gente põe no papel e arrasta. Pau! A silhuete faz a mesma coisa, mas ela arrasta durante todo o caminho. A lâmina da silhuete... Não vou pegar minha lâmina aqui, porque eu já quebrei lâmina em live. Não tô afim agora. Mas se você... Quando você abrir a lâmina da sua silhuete, pra limpar, você vai ver que a lâmina, ela roda no eixo. Tá? Então, ela enfinca e vai cortando. E a lâmina vai se ajustando, né? E vai cortando, fazendo todo o corte. Ela faz de uma vez. Quando a gente ativa o sobrecorte de segmento de linha, ela levanta em cada canto. Então, ela faz o corte como você faria num estilete normal. A gente faz aqui, faz aqui, faz aqui. Quando ativa essa função, a silhuete faz a mesma coisa. Tá? Então, melhora os cantos. O corte dos cantos. Isso aí, gente, vai variar. Dependendo do quê? Do material, do desenho que você vai fazer. Um desenho curvo, vai mudar, ativa essa função? Não. Porque o desenho curvo não tem canto, né? Agora, um desenho cheio de canto, principalmente cantos fechados, vai ajudar bastante. Tá? Vamos lá. Vamos lá.